Terceiro colocado no Brasileirão com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em dez jogos, o Flamengo quer fazer prevalecer o mando de campo da Ilha do Urubu para vencer o São Paulo. O atacante Everton falou do atual momento do rubro negro. Essa questão das vitórias é importante, né? Que te dá, acho que, tranquilidade e uma confiança a mais. Ainda mais o chegando em casa, né? Com o apoio do torcedor. A gente sabe que o próximo jogo agora é um jogo duro. São Paulo é uma equipe grande, é muito difícil de jogar, né? Contra, mas acho que jogando em casa, com o apoio do nosso e do torcedor, temos que sufocar os 90 minutos. Temos que marcar bastante forte, que se Deus quiser, esses três pontos vêm. Primeira vez que você vai jogar, então, com Everton Ribeiro, né? Que na outra partida vocês não jogaram, aí agora a Copa do Brasil ele estava fora, porque não estava inscrito. Como é que vai ser essa dupla aí, dois Everton? É, Moxaray, né? Então, vai ser Strader jogando junto, né? Um jogador de muita qualidade, inteligente. Então, a gente espera que nesse próximo jogo ele esteja, acho que, um dia inspirado. Ele possa ajudar a nascer aqui, porque é um grande jogador. O jogo é contra o Flamengo, mas o assunto que agitou a sexta-feira do São Paulo foi a saída do meio-campista Thiago Mendes para o futebol francês. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O final de semana não começou com uma notícia muito boa para a torcida tricolor. O Thiago foi negociado ontem à noite. Ainda não tem nada assinado, mas já existe o acordo fechado, por e-mail e conversas telefônicas. Nunca foi intenção do São Paulo negociá-lo, nunca foi intenção do São Paulo perder o atleta Thiago Mendes, que fazia parte do nosso projeto esportivo. Mas o que realmente pesou foi a vontade do atleta aí. Há três anos defendendo o clube, Thiago Mendes fez questão de deixar bem claro que o São Paulo tentou de tudo para que ele permanecesse aqui e não fosse jogar no Lille da França. Foi uma escolha minha. O Leco e o Pinote fizeram de tudo para a minha permanência no São Paulo. Mas, como eu falei antes, para ele, foi uma decisão minha. Bom, será que para deixar o São Paulo basta ter uma boa proposta e sonhar em jogar na Europa? E a multa? E o contrato? Com essa filosofia, o tricolor não corre o risco de, a partir de agora, se tornar refém da boleirada? Cuidado! A janela de transferência continua aberta. Não temos medo de ficar refém, não, porque isso é muito pessoal. E o perfil que a gente vem procurando para o São Paulo é que são jogadores que queiram ter uma passagem. O Thiago também não chegou ontem, ele já está há três anos no São Paulo. Então, não corre esse risco, não. Acreditamos no nosso trabalho. Tem muito jogador também querendo ficar e vir para cá. Thiago Mendes não é o primeiro a deixar o tricolor nessa temporada. E o técnico Rogério Sene? Como será que recebeu a notícia de mais uma baixa no elenco? Eu e o Rogério Sene, temos uma conversa bem aberta. Eu fui bem sincero com ele e ele comigo. Eu acho que não só com ele, com o Coleco e com o Pinotti também. Eu acho que eu fui bem sincero nas minhas palavras. O desejo que eu tinha de jogar na Europa, deixei claro para ele. E ele fez de tudo, os três fizeram de tudo para a minha permanência. Mas é o sonho que eu tinha de jogar fora do Brasil. E eu estou podendo realizar ele. O Rogério entendeu como algo do mercado, do São Paulo. Então, não foi surpresa para ele porque ele já vinha participando desse assunto. Então, é a vida que segue. É, a proposta é boa. O jogador, quando tem o sonho de jogar na Europa, não tem como segurar mesmo. Há quem diga também, isso é informação, não é especulação, de que o ambiente também, com o Thiago Mendes, no São Paulo, não era de grande felicidade. Não estava tão motivado com a atual gestão no clube. E quando é assim, se não há felicidade e existe uma proposta, uma proposta boa, que vai fazer, digamos, um upgrade na carreira e jogar na Europa, queira ou não, ele, com todo o respeito que merecem os clubes brasileiros e o futebol brasileiro, é um upgrade em termos financeiros, em termos de visibilidade e tudo mais. Até mais é que seguir adiante. Olha, Celso, eu sou muito sincero. Acabei de falar do Lucas Lima. E o que eu falei para o Lucas Lima, serve para todo jogador de futebol brasileiro. Veja o quanto o São Paulo vai ganhar em cima desse rapaz, que chegou há três anos. Nesses três anos, não conquistou absolutamente nada pelo clube. O que ele quer ganhar? Não ganhou nada. Então, não se dava tão bem com o atual treinador. Então, tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo, tem que ser vendido. E foi vendido por um bom dinheiro. Esse dinheiro vai entrar para o clube, para o clube soldar a dívida. Então, eu acho que o que serve para o São Paulo, serve para o Palmeiras, serve para o Santos, serve para o Corinthians, para o Flamengo, para todo mundo. Porque no Brasil, hoje, o futebol, ele vive do quê? O Palmeiras vive da bilheteria, porque fez um acordo com a W. Torres, que permite isso. O Flamengo arrumou um jeito lá na Ilha do Urubu. O Corinthians está com esse pepino de pagar a arena e todo o dinheiro que entra ali vai para o negócio da arena. Quer dizer, é difícil você hoje ganhar. Você tem que ganhar dinheiro da televisão e do patrocínio. Então, quer dizer, é escasso, é escasso. Falta, falta dinheiro e falta o patrocínio. O Corinthians perdeu o patrocínio no Master da Caixa e coloquei o quê no lugar? Nada? É. Então, quer dizer, é complicado. Então, tudo isso, eu acho que o São Paulo, no fundo, no fundo, não está errado. Tinha que vender mesmo. 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 Legenda Adriana Zanotto